A verdade já até apareceu pra eu poder enfrentar o líder dessa região, que eu acho que é o John Seed, eu tenho certeza. Eu não lembro mais o nome dele, deixa eu ver aqui. É John mesmo. Massa, mas eu não vou fazer isso por enquanto. John Seed, isso. Mas por enquanto eu ainda não irei fazer isso. Vamos fazer essa missão aqui, que é... ...de me falar como você tem enfrentado a seita, então talvez possa me ajudar. Eternet, nos atacaram no pátio de trailer Silver Lake, conseguimos nos defender, mas aqueles idiotas estão por todo lugar. Vim pra cá pegar o meu carango e criar o caos, mas devem ter pegado ele. Eles pegaram a porra do Néphoish. Tem uma M60 acoplada dele, temos que pegar ele de volta antes que a seita saia por aí e faça tudo virar queijo suíço. O negócio bebe gasolina igual eu bebo serva. Com sorte, os Ebenetes estão abastecendo. Verifique que o posto de gasolina Golden Valley é o mais perto. Beleza. Então galera, vamos lá pegar esse carango. Aproveitando que tá aqui perto. Vai ver o Sérgio. Aproveitando que tá aqui perto. Aproveitando que tá aqui perto. Não tinha dado atenção até ouvir gritos. Os desgraçados estão usando os reféns como alvo. Eu não teria como enfrentar ele sozinho. Mas se você ajudar, a gente consegue. Perfeito. Sobe aí. A chuva não sobe, ó. Você vai correndo. Deixa eu desligar essa merda. Antes que eu tomo um strike. A gente tá perto do posto Golden Valley. Meu caminhão tá aí. Tem que tá. Os Ebenetes não devem ter ido longe. Pronta pro ataque. Fica quieto, porra. Bosta. Carrega. Corre, corre, corre. Beleza, recupera o meu carro. Tô levando, parceiro. Chegando junto. Vamos engenharar tudo. E vamos chegar logo com esse caminhão aqui. Tô te vendo. Mas se não é ótimo ver meu carango. Tem um bando de dede... Pisa fundo aí, eu atiro. Perfeito. Então vou retirar. Vamos embora. Deixa eu marcar... Lá no mapa. Ah, foi. Merda, eu fui deixando. Pô, eu tava marcando. Se tivesse aqui, pô. Eu vou bizarro. Tchau. 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 O cara tá aqui. Vamos lá, maluco. Eu dirijo, você mete bala. Atira, merda. Atira, merda. Nossa, caiu. Beleza galera, vamos voltar de novo. O cara tá aqui em cima. Que todo mundo, que os cintos eram um bando de coparões de merda. Não, que mal, pô. Merda. Como é que você desce do carro? Mete bala direito. Não dá pra acreditar? Minha única escolha foi me preparar, porque estava por vir. Então ajeitei minha casa, esclarei dez anos de comida, botei filmes de ar e água. Fiquei nisso por meses. Devia ter visto o jeito que o povo me olhava, como se opôsse ao coronavírus. Mas olha só quem ficou certo. Burn Briggs. Cacete. Claro que a seita veio e me ferrou, puxando meu tapete. Eu perdi tudo. Agora eu tô aqui andando contigo no Death Quest. Chegou dando uma puta de um arco, pronta para dar um troco no ZDN. Preparo aqui aí. Mete bala, mete bala. Ah, é assim. Escutei-lhe gritando. Eu achei que tivesse caído pra ganhar de novo. E claro, vamos destruir tudo. Aqui eu tenho trocentas mil balas pra vocês. Toda merda que vocês e denetes fazem aqui. Falta um. Pronto. Agora é só matar geral. Aí eu vou descer tudo. Fica aí em cima. Fica aqui em baixo. A gente mata todo mundo. Já era, galera. Matamos geral. O Death Wish é seu. Um coiote de um mago como você pode destruir a seita por... Não oito antes da próxima vez que vire ele, tá? Beleza, galera. Terminamos aqui a gravação. E desbloqueamos o Death Wish. Bem... Finalizamos mais uma gameplay por aqui. E... Até a próxima aí, galera. Vamos... Vamos finalizando por aqui. Porque... A próxima gameplay talvez já seja... Pra eliminar o John aqui. Então... Vamos ficando por aqui. Falou, galera. Até mais. Vamos que vamos. Não se esqueça de curtir. Se inscrever no canal. E ativar o sino aí pra vocês receberem a notificação. Porque eu tô tacando vídeo em vocês, beleza? Então... Falou. Tô. Tchau. Tchau, tchau. Por kiêdou Kadi...